Eu me lembro de você Sei onde você está, o que te faz feliz Mas não dá mais pra te ver chorando assim Mas não dá mais pra te ver chorando assim Seus problemas não vão acabar assim tão fácil não Seus problemas não vão não vão acabar assim tão fácil não Seus problemas não vão, não vão acabar assim tão fácil, não Seus problemas não vão, não vão acabar assim tão fácil, não Seus problemas não vão, não vão acabar assim, não vão acabar assim, não Mas não vou acabar tão fácil Mas não dá qualquer problema Eu estou aqui